Ele é jovem, tem apenas 21 anos, mas chegou ao Atlético com um belo cartão de visitas. Emprestado pelo Corinthians até o fim do Campeonato Brasileiro, Janderson não teve muito tempo para treinar. Isso, no entanto, não foi problema. No primeiro teste com a camisa rubro-negra, o atacante fez dois gols e deu duas assistências, na vitória do Atlético sobre o Goiânia, por 7 a 0 em jogo treino realizado no início desta semana. O desempenho agradou e, regularizado, foi relacionado pelo técnico Wagner Mancini para o jogo contra o São José pela Copa do Brasil. Antes da partida, falou pela primeira vez como atleta do Dragão. Significa muito, né? Eu estou muito feliz de chegar, de fazer um bom jogo treino e de vir para o jogo. Como você disse, um jogo tão importante. Espero sair daqui com a classificação. Estou muito feliz mesmo de chegar no Atlético. Logo quando eu cheguei, o presidente, toda a comissão veio conversar comigo. Me passou muita confiança. Os jogadores me abraçaram como se já tivessem me conhecido já. Então, eu estou muito feliz mesmo. Gostei demais da estrutura do Atlético. Então, eu vim para somar. Eu acho que vai ser um ano bom para nós aqui. Não só para mim, como todos. Sair daqui com a classificação. Agradecer também a confiança do presidente, do professor e toda a comissão técnica. Além dos jogadores do São José e da ansiedade para a estreia com a camisa rubro-negra, Janderson terá que driblar outro adversário nesta quinta-feira, o gramado sintético. Casa do Zequinha, o estádio Passo da Areia está localizado na capital Porto Alegre e é conhecido pela grama sintética. Um dos fatores que pode deixar a partida ainda mais complicada para a equipe goiana. Não é tão bom jogar no sintético. Todos nós sabemos disso. É um campo mais complicado. Mas o Atlético veio, sim, para levar a classificação para a Goiânia. A gente veio para ganhar o jogo, independente do resultado, que está 2x0 para nós. E eu sei que o time deles está mais acostumado que a gente jogar nesse sintético, mas a gente veio para guerrear também, a gente veio para fazer nosso futebol e sair daqui classificado.